Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A coibição de fraudes na qualidade dos combustíveis é uma das prioridades do Ministério Público gaúcho. Muitas operações de combate à alteração de produtos comercializados já foram desencadeadas, inclusive com a participação de outros órgãos. Várias ações coletivas ainda foram ajuizadas contra postos revendedores na defesa do consumidor. Mas o trabalho do Ministério Público não para por aí. Medidas voltadas à prevenção de danos causados pela oferta ou publicidade enganosa sobre a origem dos combustíveis também são tomadas. Para falar sobre o assunto, convidamos o promotor de justiça Alexandre Lipe João, coordenador do Centro Integrado de Defesa do Consumidor, SIDECOM e o engenheiro Renato Zucchetti. Senhores, é um prazer estudo aqui conosco. Doutor Alexandre João, há quanto tempo o Ministério Público gaúcho vem combatendo a fraude nos combustíveis? É um prazer estar aqui nesse importante programa onde nós podemos trazer informações importantes sobre esse trabalho que o Ministério Público vem realizando. E nós estamos trabalhando de forma organizada, sistematizada nessa área há aproximadamente seis anos. Há seis anos? No momento em que nós tivemos a oportunidade de contar com o apoio da administração do nosso Ministério Público para que pudéssemos nos organizar através da celebração de convênios e especialmente para que pudéssemos contar com o apoio técnico. E esse apoio técnico é fundamental para que nós possamos executar o trabalho. No momento então que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a partir daquele clamor nacional em relação a esse grande problema que decorre da adulteração dos combustíveis, se organizou, nós tivemos então condições de exercer essa atividade de forma sistematizada, de forma organizada. De uns anos para cá, então, diminuiu sensivelmente o índice de amostras de adulteração? Com certeza. Para que se tenha uma ideia, no início desse trabalho, nós tínhamos informações que aqui no Rio Grande do Sul, de cada 800 amostras analisadas pela Agência Nacional do Petróleo, que tem contratado aqui no Estado a Universidade Federal, através do Laboratório de Combustíveis do Instituto de Química, que faz esse trabalho de monitoramento para a ANP. E essas informações são repassadas ao Ministério Público Estadual. Então nós tínhamos, de 800 amostras analisadas por mês, um percentual de quase 30% de inconformidades, entre adulterações e também produtos que, em razão da falta completa de atuação, de fiscalização, os revendedores não tinham cuidado mínimo e, portanto, nós tínhamos adulterações e produtos fora da especificação por falhas técnicas, contaminações. Contaminações. Então vocês vejam que, a partir da organização pelo Ministério Público, de uma equipe constituída, basicamente, por promotores, por um engenheiro químico, que é o Renato, que está aqui, e, especialmente através desses convênios com essas outras instituições e outros órgãos, que também têm uma capacitação muito grande na área, nós tivemos a condição de nos organizar e criar um método de trabalho que reduziu, então, daquele percentual de 30% de inconformidades lá naquele ano de 2003 para, hoje, um percentual de menos de 1%. Praticamente é um percentual simbólico. Então o Estado do Rio Grande do Sul vem há muito tempo liderando o ranking de um melhor Estado brasileiro em relação a problemas de adulteração, através desse esforço muito grande. Se trata de uma atuação que requer muito esforço da equipe e muita interligação com outras pessoas ligadas a esses outros órgãos públicos. Nós temos que ter uma interface muito forte com a Universidade Federal, com o Laboratório de Combustíveis do Instituto de Química, com a própria Agência Nacional do Petróleo, que repassa essas informações e também criar, criamos, no âmbito do Ministério Público, uma rede integrada de atuação com os promotores. Ou seja, nós multiplicamos esse trabalho em todos os locais do Estado, porque todos os promotores que têm a atribuição de exercer a proteção do consumidor acabam se envolvendo nesse trabalho. E para que se tenha uma ideia, ao longo desses anos, nós já tivemos desencadeadas quase 200 ações onde se busca impedir a comercialização do produto impróprio, através de ações cautelares, onde se tem no Poder Judiciário também uma acolhida muito grande, para que se tenha uma ideia, e isso é um ponto muito positivo, que o Poder Judiciário tem uma confiabilidade muito grande nesse trabalho, à mercê dessa organização. Ou seja, a prova que nós levamos ao Judiciário em relação a estar o produto naquele momento fora da especificação é muito forte. Por falar em prova, engenheiro Renato Zucchetti, os combustíveis têm que atender às normas da ANP. Como é feita essa análise? Bem, a necessidade que tínhamos em uma resposta imediata vislumbrou a montagem de um laboratório móvel. Isso nos deu uma dinâmica fantástica. A notícia de uma adulteração, nós encaminhamos o laboratório móvel e analisamos no momento, praticamente poucas horas após a denúncia. Claro. O senhor trouxe imagens aí desse laboratório móvel? Eu trouxe uma imagem do laboratório. Vamos mostrar a imagem das operações do laboratório móvel. Esse é o laboratório, é isso? É, esse é o laboratório. O laboratório, ele contempla equipamentos de última geração, são equipamentos do estado da arte hoje na análise de combustíveis. Nós, inclusive, já deslocamos o laboratório para oito estados brasileiros. Esses estados aqui no Brasil receberam a nossa visita. Nós monitoramos os combustíveis, geralmente, da região metropolitana das capitais. E o resultado é surpreendente, porque ninguém imagina que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tenha um laboratório que possa dar essa resposta imediata. Certo. E a questão dos laudos, da confiabilidade dos laudos... Bom, como eu te falei, o laboratório, ele é estado da arte na tecnologia. Então, a população pode ficar tranquila que os laudos gerados nesses equipamentos, eles têm como uma confiabilidade de 100%. Certo. Doutor Alexandre João, o Ministério Público tem feito operações não somente aqui no estado, mas fora dele também. Exatamente. Como disse o engenheiro Renato, a partir desse trabalho que se iniciou aproximadamente seis anos atrás, houve divulgação desse trabalho, porque nós também fazemos parte de um grupo nacional, chamado Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GNCOC. Sim. Que nasceu, aliás, depois da morte do promotor mineiro. Exatamente. A partir do crime envolvendo o nosso colega, que trabalhava na defesa do consumidor em Minas Gerais, casualmente em razão da investigação que ele fazia numa rede de postos de Belo Horizonte que estava adulterando o produto. E então esse episódio acabou levando a instituição, os Ministérios Públicos, a se organizarem de maneira a poder combater esse problema. E essas reuniões que nós participamos nesses encontros acabaram resultando nessa iniciativa de colegas que têm atuação similar à nossa de nos convidar para realizarmos nesses estados operações similares. Então, para que se tenha uma ideia, recentemente nós estivemos em Florianópolis, onde o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio do Consumidor, Álvaro Melo, fez o convite e nós nos deslocamos para lá, numa integração inédita, aqui com o estado vizinho, e instalamos os equipamentos num local que permitia rapidamente coletar e analisar os produtos. Foram analisadas aproximadamente 160 amostras de álcool, óleo, diesel e gasolina e os resultados foram muito positivos, porque não se encontrou naquele momento nenhuma adulteração, o que deixa a população, como se salientou anteriormente, bastante tranquila. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma iniciativa similar no estado de Rondônia, onde também lá o nosso colega, o procurador de justiça Gilberto Santos, fez o convite, através do seu procurador-geral, ao nosso procurador-geral, que, aliás, diga-se de passagem, tem dado um apoio muito grande nessa atividade, doutor Mauro Henrique Renner, porque é uma pessoa que tem visão, tem essa visão da necessidade de o Ministério Público estar presente nas questões do dia a dia, especialmente nessa do consumidor em relação aos combustíveis, porque, veja bem, Marco, todos nós que dirigimos, que possuímos veículo, nós somos vulneráveis no momento em que chegamos no posto para abastecimento. Nós não temos condições, mesmo que tivéssemos a iniciativa, muitas vezes premido pelo tempo, muitas vezes premido pela urgência, ou até pelo desconhecimento, nós não temos condições de, ali, pedir que seja feita uma aferição da qualidade, até porque, muitas vezes, a aferição que é feita naquele momento é insuficiente para detectar o problema, como o engenheiro Renato pode, daqui a pouco, relatar. E o que acontece? Essa vulnerabilidade, ela faz com que nós, que temos o papel de defender o consumidor, tenhamos que superar essa dificuldade de defesa do consumidor. Então, como eu comentei agora há pouco, o estado de Rondônia, através do Ministério Público Local, também teve iniciativa e nós fomos para lá, ficamos uma semana inteira, fizemos três grandes municípios, além da capital, e lá nós constatamos um problema no município de Cacoal, onde um produto álcool estava fora do padrão, e desencadeamos medidas para impedir a comercialização. Claro, me diga uma coisa, aqui no verão, no estado, no Rio Grande do Sul, operações também são feitas durante o veraneio? Sim. Todo veraneio, nós sabemos que grande parte da população gaúcha, especialmente a população gaúcha, se desloca para o litoral. E isso faz com que haja uma preocupação maior com relação ao controle de qualidade do produto. Até porque, Marco, nós sabemos que muitas vezes os postos comercializam rapidamente grandes quantidades de combustível. Então, se nós não tivermos uma preocupação, é possível que o combustível adulterado seja comercializado com muita rapidez e se dissipe, eventualmente, à prova ou até à condição de flagrar isso. Então, nós nos organizamos para, todo verão, nos deslocarmos. O Renato praticamente fica sediado no litoral, que os equipamentos podem relatar bem como é que funciona. Certo. O engenheiro pode nos dizer aqui, todos os combustíveis são analisados, no caso, o diesel, o álcool, a gasolina? Aqui no Rio Grande do Sul, o controle é absoluto. Sim. Eu posso te afirmar o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, não existem adulterações mais. O que esse índice de 0,21, 0,5% de amostras, não conformes como o promotor Alexandre falou, isso é decorrente de contaminações. Contaminações vêm desde o carregamento do caminhão na distribuidora, no transporte e no descarregamento do posto. O que acontece muito, o caminhão chega no posto para descarregar um diesel e acaba se carregando no tanque de gasolina. Sim. E assim por diante. Então, a gente detecta também essas contaminações. Então, eu posso te afirmar o seguinte, todos os combustíveis do Rio Grande do Sul são monitorados pelo laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São 200 amostras por semana. Cada posto é visitado, em média, três vezes por ano. Além disso, nosso laboratório móvel, através de notícias, do monitoramento da agência, por nossa vontade própria, nós deslocamos o laboratório móvel e fizemos um serviço complementar. Nós fizemos um serviço fino. Sim. Ou seja, onde estão as contaminações, nós vamos lá, identificamos e queremos saber por que existe aquela contaminação. Doutor Alexandre, esse monitoramento tranquiliza o consumidor? Tranquiliza. Tranquiliza. Mas o Ministério Público já ingressou com ações coletivas? Sim, sem dúvida, Marco. Nós, nesses anos todos, em razão de constatação de problemas nos combustíveis, alguns onde havia a intenção de fraudar, inclusive remetendo aos colegas da área criminal, porque nós, na área do consumidor, não temos aqui, na capital, atribuição criminal. Então, toda vez que a adulteração envolvia a intenção de cometer um ilícito penal, nós remetemos aos colegas da criminal que fizeram já alguns trabalhos muito importantes. E na área da defesa do consumidor, na responsabilização civil dos fornecedores, em relação à colocação de um produto em desacordo às normas no mercado de consumo, nós já ingressamos com aproximadamente 180 ações cautelares para imediatamente buscar a suspensão da venda. E nós temos como pano de fundo a ação coletiva que busca a responsabilização. O que acontece muitas vezes? Como o Judiciário Gaúcho tem uma receptividade muito grande nesse trabalho, onde nós tivemos, até o momento, isso é muito positivo destacar. Em todas as ações cautelares ajuizadas até esse momento, nós obtivemos liminares. Não houve nenhuma ação cautelar ajuizada para impedir a comercialização que o Judiciário tivesse indeferido a medida. Justamente pela prova robusta, pela instantaneidade da prova, Marco. Isso é importante. Nós não estamos falando de algo que aconteceu há dois meses atrás. Nós estamos falando de algo que está acontecendo, que está acontecendo. E isso leva o juiz a se sensibilizar, porque ele sabe que consumidores estão abastecendo. Ele sabe que está acontecendo, inclusive, uma concorrência desleal. Por isso, Marco, é importante destacar que esse trabalho ultrapassou as fronteiras da defesa do consumidor. Esse trabalho já alcança a proteção, além do consumidor, do fornecedor idôneo. Nós hoje temos, te asseguro, posso dizer isso com toda segurança, está aqui o engenheiro Renato, que se relaciona muito com o meio técnico. O engenheiro Renato tem essa facilidade porque ele tem relacionamento com engenheiros das distribuidoras, das refinarias, de polo petroquímico. E é voz corrente que os fornecedores idôneos confiam nesse trabalho. Porque a concorrência desleal é uma chaga. Então, nós temos, assim, como resultado direto desse trabalho, proteção do consumidor, proteção da boa concorrência do fornecedor idôneo e também da arrecadação do Estado. E os casos onde houve constatação de fraude e listos penais, nós encaminhamos aos colegas da criminal. E o doutor Mauro Hockenbach, uma pessoa que faz um trabalho muito interessante lá na promotoria de combate às organizações criminosas, teve oportunidade, em dois casos grandes, de investigar e buscar, assim como o doutor Ricardo Herbstrit também, especialmente esses colegas, eu destaco, trabalhos grandes em relação a quem estava utilizando solventes vindos do polo petroquímico e desviados para a formulação e fabricação de uma gasolina genérica. Claro. Com prisão de pessoas e com processamento também na área fiscal, através dos colegas que lá atuam no combate à sonegação fiscal. Então, vocês vejam que o trabalho, ele se organiza a partir da proteção do consumidor, mas vai alcançando outras. E propostas de ajustamento de conduta também é comum? É comum ocorrer isso, Marco, porque como eu insisto com isso, é um mérito que nós temos que dar, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da equipe profissional. Então, como o trabalho é um trabalho bastante metódico, bastante confiável do ponto de vista da prova colhida, dificilmente os réus ou os investigados na área da responsabilização civil terão como demonstrar que o produto é próprio. Então, diante dessa prova que nós levamos, o que acontece com os fornecedores? Eles buscam uma solução através de ajustamento de conduta ou através de acordo judicial. E nós aceitamos, porque o acordo permite o quê? O reconhecimento do produto impróprio, o perdimento do produto que, após eventual reprocessamento, poderá ser doado a órgãos de segurança pública. Vocês vejam o fim, que nós também imaginamos. Produto impróprio não pode ser devolvido para a distribuidora ou ficar com o fornecedor. Daqui a pouco, por ser um produto facilmente colocado no mercado, ele volta. Então, para realizar o acordo, a condição básica que nós exigimos é o perdimento do produto. Ele é impróprio, não presta. Não presta para consumo. Ele volta reprocessado através do convênio que nós temos com a BR Distribuidora ou com a COPE-SUL. Ele pode preencher os requisitos e fica à disposição para doação para órgãos públicos. Doutor Alexandre, denúncias de cartel ou de preços abusivos têm ocorrido? Têm ocorrido. Com menos intensidade, é verdade. Nesse ano de 2008, nós tivemos praticamente, Marco, nenhuma reclamação relevante em relação a preço de combustível aqui na capital. Houve um recuo dos preços e provavelmente também porque os fornecedores tiveram, há pouco tempo atrás, ações do Ministério Público em relação a esses temas. Nós tivemos que ajuizar há três anos atrás, aproximadamente três anos atrás, quase 150 ações coletivas que tratavam de preço abusivo. E isso acabou levando o mercado a se ajustar. Também é verdade que a redução dos impostos acabou favorecendo o consumidor. Então, assim, do ponto de vista de preço, não é um problema que hoje ocupa o nosso dia a dia. Mas a qualquer momento podemos atuar também. Engenheiro Zucchetti, que tipo de mistura pode ocorrer no álcool, digamos assim, e na gasolina? No Brasil existem três tipos de adulterações. Vamos dizer assim que contemplam 90% das adulterações. É, solvente na gasolina. Esse mundo corre muito em São Paulo. Lá, como não existe o transporte passando por postos de fiscalização de ICMS, o cara vai na esquina, compra numa fábrica química um solvente e adiciona na sua distribuidora. Não passou por nenhum órgão de fiscalização. Então, é muito fácil lá. E lá tem 500 usinas de álcool. Então, as grandes adulterações são solvente na gasolina e excesso de álcool na gasolina. Ou seja, o padrão da agência é 25% de álcool anidro na gasolina. E hoje, semana retrasada, encontraram em São Paulo um posto vende na gasolina com 96% de álcool. Então, veja a que nível. E a terceira adulteração é o famoso álcool molhado. Isso ocorre também muito na região de São Paulo, que é pegar o álcool anidro, que tem 99% de álcool, e você adiciona os 8% de água. A gente chama de álcool molhado. Porque o álcool que é vendido nos postos de combustíveis é o álcool hidratado, com 8% de água. Então, por uma questão fiscal, ele também se beneficia, ele compra o álcool anidro e coloca os 8% de água. São as três grandes adulterações do Brasil. E que tipo de cuidado o consumidor deve ter quando chega num posto de combustível? Bom, o primeiro critério eu digo sempre. Abasteça sempre no mesmo posto. Porque você vai ter o histórico do teu posto. Você vai ter o histórico do funcionamento do teu automóvel. Isso é o critério número um. Segundo, observar algumas coisas importantes no automóvel. Consumo, em primeiro lugar. Você faz sempre o consumo semanal do teu automóvel. Verifica por que ele não está aumentando esse consumo. Pode ser um problema de velas, etc. Mas observa o consumo. Terceiro, quando o carro começa a consumir combustíveis com solvente, ocorre também um processo de elevação da temperatura. Observe o registro de temperatura do seu automóvel. Se ele está aumentando ou não. Então, são pequenos cuidados que, a partir do consumo do seu automóvel e também diminuição de potência, lombados. Observe, o meu carro está precisando de uma marcha a mais aqui, está com menos potência. Observe esses três detalhes que vão te induzir a fazer uma denúncia. Doutor Alexandre, há muita clonagem de marcas? Também. Marco, esse mercado que envolve combustíveis é um mercado que movimenta milhões. Acredito que talvez a indústria farmacêutica se aproxime. O Renato, que é da área técnica, até pode nos auxiliar nisso. Mas a movimentação é fabulosa. E o que acontece? As fraudes são as mais variadas possíveis. Desde a qualidade, desde a questão também do preço abusivo, que a gente já comentou agora há pouco. E uma outra fraude é a fraude da marca, da oferta, da publicidade enganosa. Onde muitas vezes o consumidor acaba enganado porque ele acredita que está entrando no posto da sua confiança, daquele que ele escolheu. E o combustível que está lá fornecido vem de uma outra origem, que ele sequer sabe. Então nós, há algum tempo atrás, passamos também a trabalhar nessa faixa, onde procuramos evitar que uma determinada distribuidora distribua para postos de outra bandeira. Porque aqui no Brasil nós temos um sistema que se organiza a partir das distribuidoras oficiais e dos postos de bandeira branca. Pois falando em postos de bandeira branca, qual é a obrigação dos postos de bandeira branca? Os postos de bandeira branca, eles podem livremente adquirir para revenda combustíveis de qualquer distribuidora desde que, no momento da venda ao consumidor, eles coloquem informação visível, de forma que facilmente o consumidor saiba que aquele produto é daquela distribuidora. Os postos com bandeira só podem adquirir o combustível da distribuidora a qual ostenta a sua bandeira. Justamente para evitar essa surpresa do consumidor que está ali entrando num posto, porque existe uma ênfase na qualidade, no controle de qualidade, nos serviços, e assim por diante, e ele daqui a pouco está colocando um produto que ele não sabe de onde veio, Mário. Claro. Nós temos meio minuto para o seu recado final ao consumidor. Olha, o recado final é que o consumidor colabore com os órgãos de defesa do consumidor, trazendo informação, tendo bastante cuidado, como disse o engenheiro Renato, procurando verificar se esse posto está registrado, se ele é um posto oficial, se o produto que ele tem adquirido ali não está apresentando nenhum problema, e traga informação para o Ministério Público. Por outro lado, que o consumidor também confie na atuação que nós estamos fazendo, porque nós estamos prestando um serviço e esperamos que o resultado seja cada vez mais satisfatório. Ok, senhores. Obrigado pela participação. Parabéns pela atuação frente ao SIDECOM, que continue assim esse trabalho, que é exemplo, esse trabalho do Ministério do Gaúcho para os outros estados também. E nós voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho